E agora vamos saber como está o movimento nas rodovias na volta do feriadão. Não adianta pressa, gente. O motorista que acelera demais para chegar em casa, ele provoca acidente, pode provocar e colocar a vida de outras pessoas em risco. Pois é, esse foi o primeiro feriadão prolongado, sem restrições sanitárias. Muita gente viajou e, portanto, a estrada está cheia e perigosa. No dia das crianças, duas meninas de seis anos e três meses de vida foram flagradas sem cinto de segurança e no banco da frente da caminhonete na BR-452. Um adolescente foi flagrado sendo transportado na caçamba de um caminhão entre pedaços de madeira. Na mesma rodovia, um veículo de funerária foi pego fazendo uma ultrapassagem proibida em alta velocidade. A mesma infração cometida por um caminhão e uma caminhonete que vinham logo atrás. Na BR-050, na divisa de Goiás com Minas Gerais, uma ultrapassagem proibida de um carro de passeio por pouco não termina em tragédia. Além da imprudência, vários flagrantes de irresponsabilidade de motoristas que dirigiam bêbados. 0,74. O balanço oficial do feriado prolongado deve ser divulgado nesta quarta-feira e os números devem ser bem maiores do que no ano passado. Isso porque o movimento nas rodovias dobrou devido à redução das restrições motivadas pela pandemia. De acordo com a PRF, só nas rodovias federais já são cinco mortes. No ano passado, no mesmo período, foram duas. Com as estradas muito movimentadas e as pessoas deveriam usar cautela, prudência, na verdade fizeram diferente. A quantidade de infratores aumentou muito mais, principalmente as infrações como ultrapassagens proibidas, a não utilização do cinto de segurança e principalmente a alcoolemia. A preocupação agora é com a volta para casa. Movimento intenso e a expectativa é que até amanhã nós tenhamos aí muita gente pegando a estrada. Então é o que? Respeitar a legislação de trânsito, ter paciência e muita prudência. A Agência Nacional de Transportes Terrestres também realiza a operação de combate ao transporte clandestino. Já foram retidos ou apreendidos 170 veículos em 18 pontos estratégicos de todo o país. Na BR-060, um veículo adaptado a gás de forma clandestina fazia o transporte de passageiros entre Goiânia e Brasília. Na mesma rodovia, uma van irregular transportava 12 passageiros entre Caldas Novas e Cuiabá, capital do Mato Grosso. Cinco passageiros eram crianças. A gente não tinha conhecimento desse documento, que falta dessa autorização para ir de um estado para o outro. É porque não pagou passagem, é uma coisa... Não, a gente fez uma cota lá e pagou dois reais por quilômetro para o dono da van. O veículo foi escoltado pela PRF até a rodoviária de Goiânia. É para que eles possam buscar uma empresa de linha, uma empresa regular, para chegar até Cuiabá. O veículo vai ser retirado em 72 horas e será liberado só a partir do momento que eles comprovar que os passageiros seguiram o viagem. Fernanda, são várias imagens impressionantes que a gente viu, de imprudência, de responsabilidade, mas essa é demais, da BR-050. Vou pedir para a gente ver novamente, olha só. Nessa imagem, um caminhão ali, fazendo uma passagem proibida. E essa na sequência, em cima de uma ponte, pista simples, eu não poderia jamais fazer essa ultrapassagem. E lá a gente vê, pelo lado direito, o caminhão vindo. E foi por muito pouco, mas muito pouco mesmo. Se esse caminhão não tivesse freado para deixar ele entrar ali na frente, ia ser uma tragédia, uma colisão frontal com essa velocidade, geralmente não sobra nada. Esse aí viu a morte de muito perto, né, PH? E às vezes ganha cinco minutos no fim da viagem. Vale a pena arriscar sua vida por causa... Falta de amor próprio, né? É, com certeza.